Um, dois, três, aroa, aroa. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, cabritada. Gameplay Legacy com um deck um pouquinho inusitado, né? Um pouquinho fora da casinha aí, que é um Auras Legacy. Olha, eu não imaginava que a gente poderia fazer um deck Auras até que eficiente. A gente jogou uma partida contra um Muddy. O deck se comportou até que legal. A gente fez uns pequenos ajustes dele. É um deck de apoiador. A gente tá agora aqui às 20h para as 8h do dia 20h e 2h de agosto, sábado. E gravando ao vivo, olha só, todo mundo. Oi, 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 oi. Tio, tô com a mesma roupa 5 vídeos. Não é a mesma roupa, mano. É, eu tô, eu mudei a roupa, eu juro. Oi, oi, oi. Então, se você quer vir aqui, venha. Ah, e olha só, eu vou fazer um pequeno, um pequeno jabazinho antes do vídeo. E basicamente é o seguinte. Porra, não dá pra fazer. Não dá. Por que, tio? Porque eu ia falar sobre os decks que a gente ia sortear, mas tem uma panela de sopa junto aqui. E é isso que é o programa ao vivo, né, mano? Eu tirei pra colocar minha sopa pra mostrar pra galera. Mas, peraí, olha só. A gente faz o seguinte. Ui. No dia 15 de setembro, nós vamos sortear entre os apoiadores do canal esses Planezalkers decks, tá? E toda vez que essa meta aqui, essa meta aqui, chega até aqui, a gente faz um unboxing surpresa, igual o vídeo que provavelmente vai estar aqui, ok? E o próximo, inclusive, vai ser oferecido pela X-Place, a nossa mais nova apoiadora, que tem um cupom de desconto, que é 5% de desconto usando o cupom CABRITO5. Então, falando isso, vamos pro deck. Beleza. Deixa eu deixar essa tigela de sopa um pouquinho mais pra cara. Sorteia a sopa, os caras falam. Então, vamos lá. Pra quem não sabe como é que um deck de auras funciona, ele é basicamente um... Ele é basicamente um Megazordzinho, né, cara? Você vai pegar alguma criatura que é difícil de remover e vai tuxar nela o máximo de auras possível. Neste deck, as criaturas são a Glade Clover Scout e o Sleeper Bogle. Por quê? Porque elas têm Rex Proof, ok? Nós temos a base de mana celeste, né, com uma Dry Edge Arbor. A Dry Edge Arbor está aqui justamente pra você puxar com a Windswept Heat em caso de emergência, quando alguém pede pra você sacrificar a criatura, quando você faz alguma coisa do tipo, tá? Nós temos uma floresta básica. Nós temos Caracas, ok? Nós temos Horizon Canopies, que é pra dar da Dral. Marotinhos, Horizon Canopies, Bunny Tubes. Aí nós temos 4 Reservoir Bogle Thicket, Savanas, 4 Savanas, uma Serra Sanctum, por quê, né, mano? Olha só. Marotas e Fat Lens. Celeste, né, 19 Lens, bem basiquetes mesmo, ok? Aí na curva 1, nós temos 4 Eterial Armor, que é basicamente a aura mais forte que você tem, né, porque ela dá mais um, mais um pra cada encantamento que você controla e dá First Strike. Nós temos Hiena Umbra, que é pra evitar Mass Removal. Nossas criaturas não são removidas por Spot Removals, mas sim por Mass Removals, então a gente tem a Hiena Umbra pra proteger. Rancor, atropelar, puro e simplesmente atropelar, né? 2-0 atropelar e quando o Rancor é colocado no Grave, ele volta pra sua mão. A Spider Umbra é uma Hiena Umbra, só que ao invés de dar iniciativa, ela dá alcance. Então nós temos 6 maneiras de proteger a criatura de Mass Removal. Já falamos dos nossos bichinhos, é 1-1 Hexproof os dois, né? Tipo, não tem muita diferença, exceto no desenho, na carinha bonitinha, né, mano? Boggles é muito mais legal do que a Scout, óbvio. Aí nós temos na curva 2, Spirit Mental, que dá proteção contra criaturas, pra passar reto o máximo de dano possível. Daybreak Coronet. Apesar das duas manas brancas, a gente não tem muito problema com manas brancas, tá? Mas apesar das duas manas brancas e a restrição que ela só pode encantar uma criatura que já tem o encantamento, ela é a hora que dá mais coisas, né? Ela dá 3-3, iniciativa, vigilância e lifelink. Em matches que a gente precisa mais atrito, né, mais interativas, é essa land que mantém a gente com vida pra não morrer, né? Aí nós temos a Ancient Tress, ela tem Shroud, ou seja, ela não vai poder ser encantada de forma alguma com as auras que você tem, entretanto, ela tá aqui justamente pra repor as cartas que você gasta, né? Toda vez que você conjura uma aura, você compra uma carta, é no cast, isso é muito bom, tá? Aí nós temos a Core Spirit Dancer. A Core Spirit Dancer, ela tem uma função parecida com a da Ancient Tress, só que ela não tem o Shroud, tá? Ela não tem o Shroud, então ela vai ganhar mais 2, mais 2, ela tem a capacidade de ficar muito grande, muito rápido, só que ela é suscetível ao Mass Removal, tá? E toda vez que você conjura uma aura, você vai comprar uma carta. E aí, pra refeixar, a Odette Glitters, que é basicamente igual à Ethereal Armor, mas com custo 2 e vale também para Artefatos, ok? Ainda na Curva 2, né, apesar de estar aqui no cantinho, deixa eu botar aqui, a gente pegou a Sterling Groove. No main deck estava a espada em Arados, mas a gente preferiu trocar, né? A Sterling Groove, colocando ela no main deck para procurar o encantamento, né? Todos os encantamentos ganham o Shroud, e se sacrificar, ela procura por um encantamento, revela, coloca no topo do Grimorio. Então, ele vai buscar o encantamento para dar um finish, né? Normalmente. E na Curva 3, pra fechar, Ancestral Mask é muito forte, né? Ela custa 3, dá 2-2 para cada outro encantamento no campo de batalha, seja seu, seja do seu oponente. Então, Ancestral Mask é literalmente para fechar o cachorro mesmo. Sideboard muito simples também, parecido demais com o que é o sideboard do Modern, né? 2-2 Veil of Summer. Essa quantidade, de repente, pode ser alterada, né? Porque tem bastante deck azul que possa, de repente, atrapalhar, né? Decks pretos também, que podem descartar sua mão. Então, Veil pode ter uma importância maior, dependendo do seu field. Swords, você também pode trocar, de repente, aí. Rest in Peace contra Graves. Stone Siling contra qualquer tipo de artefatos, né? Dumping Seer contra os Storms e decks Burn, que usam muitos, muitos spells por turno, né? Ley Line contra descartes e Burnes. E Force of Vigor, se tiver algum encantamento ou artefato muito chato. Normalmente, Cálice do Vácuo, pode ter Trinisfera, pode ter Snary Bridge. Esses artefatos que, normalmente, vão te impedir de jogar, né? Você usa o Force of Vigor e acaba com problemas aí, né? Então, beleza. Vamos para um joguinho. E, daqui a pouco, a gente volta. Ó. Olha, essa é uma mão muito boa, né? Tem dois terrenos, que é o que a gente precisa. Tem um Boggle aqui. E tem Ancient Trees, né? Tem Auras, Reposição e tal. Tipo, esse é o tipo de mão que a gente quer. O problema, a gente só não pode levar Anulas ou Descartes. Então, tipo, a missão é complicada, né? Vamos ver. Hum, o oponente não fez nada. Para o oponente passar, sim. Ele pode ser que esteja com o Reanimator, tá? Tipo, passar simplesmente por passar. Porque ele quer ver como uma maneira de descartar a carta, né? Então, vamos lá, cara. A gente vai fazer o que a gente precisa fazer aqui, né? Ah, não. Agora que eu vi. É um Reanimator mesmo, mas eu não tinha. Olha só. Eu não tinha visto que ele tinha descartado esse cara. Então, primeiro punch aí, né? De cara, não. Mas tá. Ok. De qualquer forma, eu teria que fazer algo assim, né? É um Manaless ou um Reanimator mesmo, que usa assim. Manaless Dread. Mas tá, tudo bem. Tio, você perdeu sua criatura. Eu não vi que ele tinha exilado isso aqui, gente. Eu não vi que ele tinha exilado isso daqui. Ele vai mandar alguma coisa para cá. Vamos ver se é alguma coisinha. Ah lá, Grizzly Brand. É um Reanimator. É um Reanimator. Né? É um Reanimator mesmo. Nha, 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 nha. Ok. Primeira match é minha. Eu não sei o quanto que é, né? Porque se ele reanimar esse Grizzly Brand, eu tô na bosta, né? Dark Heat, ó. Animate Dead. É, aqui tá morto, né? É um Reanimator mesmo. Compra sete cartas. Compra sete cartas. Compra sete cartas. Crummy Marks. Ok. Unask Vai exilar Vai revelar minha mão Eu não acho que eu vou deixar Eu vou pro game 2 Porque no game 2 Esse deck aqui, ele é bem complicado de jogar contra A gente na play Com o side, né Não, eu não vou Eu não vou deixar ele Ele brincar, não Vamos fazer o seguinte, vamos pôr o nosso side aqui maroto A gente põe As dumping spheres A gente põe as resting piece A gente pode Colocar swords Ok A gente pode Até colocar leyline pra ele não descartar Mas eu não sei se a gente deve Eu não sei se a gente deve Eu vou colocar O que a gente tiraria Eu tiraria as grooves Eu tiraria as grooves Eu tiraria uma das ancestral masks Duas Talvez Pra ficar com o custo De repente a gente não chega na curva 3 Eu vou tirar rancor Até porque os bichos dele não Tipo, ele vai fazer grizzly brand apenas Único e exclusivamente E eu vou tirar duas das ancient trees O pessoal falou pra tirar o leyline Não porque ele depende de descarte Ele pode ter descarte Justamente Eu acho que a leyline é uma boa Né E se a gente tiver A leyline E o serra sancton A gente já sai Com Com Pelo menos assim Né Eu não sei se eu tiraria a leyline Não A galera tá falando pra eu tirar a leyline E eu tô na dúvida Até porque A gente nem tem muito O que colocar no lugar Se for tirar a leyline Eu vou dos 4 rancor Bem, eu vou Ó, vou seguir a do chat A gente tá jogando com 6x1 Porque a gente é Striling, mano Vou seguir a do chat Se a gente se der mal com descarte A culpa é do chat, beleza? Então vamos lá pro game 2 aí Ok Mas Eu acho que eu deveria cavar Eu deveria cavar Pra tentar encontrar meu side Porque o deck dele é muito rápido Eu vou fazer isso Tim, mas você tem caracas Mesmo assim Pronto Rest in peace Valeu a pena Valeu a pena Tim, mas você tem um terreno só É Eu vi que eu tenho caracas Eu não tinha mais porra nenhuma na mão Eu vou dar mais um múligo Ah vai, foda-se Vamos com essa mão aqui mesmo Eu vou mandar dois terrenos Um Dois E agora que eu fico atrás de Arbor Tá aqui Não, 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 não Chancelor of your next Ele já revelou aqui Eu vou começar com a Dryde Arbor Lembrando que a primeira mágica Minha vai ser anulada E aí na segunda mágica Eu dou o Reserver Diga que Paga o custo Dá um aqui Vamos ver Faithless Looting Uma Iona E um Anime Dead Ok Vamos gerar uma verde Duas aqui Vamos colocar Aqui A gente pagar uma do Chancelor Tá pago Yes O pessoal dando a call errada Casta o bicho Não posso castar o bicho Se eu castar o bicho Eu perco ele Dark Rachel É se ele voltar de Iona A gente só perdeu Né mano Um match muito ruim Pra gente Qualquer coisa a gente joga Duas vezes Anime Dead Pra Iona Anime Dead Pra Iona É É Parece que é melhor A gente jogar outra Então vamos lá A gente vai jogar mais uma aqui E a gente já volta Vamos lá Match 2 A gente tem só Spirit Dancer Cara Tem só Spirit Dancer Mas a gente tá Com até que uma mão legal Eu vou equipar essa mão Ver o que que vai rolar Vamos lá Azul Deck azul Nani Snow Astrolábio Ah mano Astrolábio Olha isso daqui Eu penso seriamente Em buscar Dry Jarbor Porque justamente Ele não vai poder Anular Né Vamos lá Eu vou colocar Windswept Hit Eu vou buscar Dry Jarbor No passe E Vamos ver De repente O que eu faço Ok Ok Vamos lá O problema é que ele pode dar Swords e resposta A hora que eu colocar Né Mas tudo bem Vamos botar Razor Bird Aqui E eu vou Tentar Engatar O Rancor Até porque Se ele der Os Swords Depois Né A gente Recupera O Rancor Vamos lá É nóis Ok Ok Coato Que bom Né Cara Que bom Tá bom Vai Vamos morrer as duas Pelo menos O Rancor Volta pra minha mão Que Rancor É Ah é aquela hora Né Melhor ter sido baixado Da Ethereal Armor Né Tá Mas tudo bem Ok Ok Vamos lá Estamos jogando Contra o Snouco Provavelmente Hum Vamos É cara A gente vai ter que Entrar com a Spirit Dancer Aqui Ver o que que dá Né Eu tô pegando Match realmente Ruins Aqui Né Força Of Will Ok Força Of Will É nóis Vamos lá Tchur 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 Vou tentar dar Outro Spirit Dancer Ou eu jogo Enchantress Pra dar O A bait Né Mas a Enchantress Não bate Né cara Então tem que ter Spirit Dancer Mesmo Uma hora Uma hora Acaba Né mano Vamos lá Eu já vou Ele sabe do Rancor Então eu vou Dar o Rancor Mesmo Né Depois No próximo turno Do Etero Armor Do Vins Veto Tudo bem Esse foi o bait Mesmo Pra arrancar Pra arrancar Nula Né Se eu tivesse dado Etero Armor Ia ser chato Jace agora Não seria legal Conscious Judgment É uma merda Né Essa é uma carta Que tipo Mano Eu acho ela Completamente Idiota É uma carta Claramente De De Multiplayer Sendo usada De uma forma Eu não curto Muito essas cartas Assim E a match Tá super Difícil Né O pessoal Até botou O Naruto Aí A match Tá super Difícil Porque não tem Muito o que Eu fazer Né Ok Bom que vamos Isso aqui Basicamente Destrói o deck De auras Né Cara Porque isso Não dá Voto Né Isso Não dá Não dá Voto Não dá Alvo Né Não dá Voto Voto Ela dá Não dá Alvo E aí Oco Né Caras O que a gente vai fazer Contra oco Não tem muito o que fazer Então a gente tá chegando Na conclusão triste Que o pessoal falou Até no chat Aqui Por que que não tem Auras no Legacy Porque não dá Não dá É meio impossível A gente conseguir Fazer um Um Auras No Legacy Vai transformar em Artefato Um dos Astrolabes Precisa que ele tá Com pouca carta Agora também Né Estou fazendo isso Porque eu não quero Comprar mais terrenos Tá gente A gente não tem Bicho Ou seja Vamos passar Mais um Bigato Doco O pessoal tá falando O negócio é colocar True Name Nemesis Force of Fear O Stalker Mas daí A gente deixa De ser o deck Que o nosso Que o nosso Apoiador Mandou pra gente Né Daí não Não tem Lógica Será que vai ser Anulado aqui Provavelmente Tem uma carta só Ok É aquilo Né Nós vamos tentar Fazer agora O máximo que der Pelo menos Repor a nossa mão A gente vai Vamos lá Savaninha marota Vamos colocar Rancor O problema Se ele tiver Outro Will of Conceal Né Aí a gente Só desencana Né A gente Só chora E acabou Né E Vamos Colocar Uma Daybreak Coronet Nossa Se eu tivesse Pagado as Manas Certo Né Caralho Tio Tá Vesgo Vesguíssimo Bem A parte boa É que a gente Não tá morrendo Ainda Né Tá longe Disso Vou colocar Canopy Aqui E ok Cara A gente tem Mega sword First strike Life link Trampo Vitilense Tem auras Então a gente Não vai ter Problemas Ele vai Criar Uma Comida Ok Olha A gente Dependendo Dá pra Dá pra Ter um Letalzinho No jogo Aqui Né Dá Até A galera Perguntou Por que Ele tava Enjoado Gente Ele tava Enjoado Enjoado Invocation Gente Invocation Enjoation Ok Ah Vamos lá Cara Se eu Vou Tentar Ir na Gula Aqui Né Mano Mal That Glitters Maroto Aqui Vamos Vamos Dar E olha Ganhamos Ainda Ganhamos A match Meus Queridos Minhas Queridas Minhas Queridos Ganhamos A match Olha só É Só que Tem um Problema Né Tem um Probleminha Né Não sei Que a gente Vai Dar Múliga Aqui Né Mano Vamos Lá Eu Não sei O que Eu Tiro Eu Não sei Que eu Tiro Eu Vou Tirar As Spider Umbra Talvez Vou Tirar Uma Spider Miena Porque Ele Ainda Tem Algum Bichinho Voador Né Tem Os Bichinho Tem As Cobrinhas Voadoras Não Que Elas Vão Dar Dando Também Não Preocupar Com Isso Não Vai Pelo Menos Em Teoria Não Acho Que Tá Meio Ok Aqui Vamos Lá Game 2 Estão Contra Snow Co Dois Terrenos Tá Umas Auras Mano A gente Vai Equipar Essa Mão Tipo A gente Tem Aquele Negócio De Interação Quase Zero Com Ele Né Cara Se ele Começar Anular Nossos Rolês Assim Vai Dar Meio Bosta A chance De isso Acontecer Não é Pequena Não Né Cara Estamos Falando De lags Tem Anulos De custo Zero Né Então Vamos Vamos Ver O que Nosso Oponente Vai Fazer Estrorabio 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 É Mano Vamos Lá Mana Força Of You Na Minha Cara É Isso Que A Acontecer Agora Mana Força Olha Olha É Nós Vamos Dar Certo Dano Agora Mas Não Corrige Island Ok Ele Pode Ter Um Dovin Sveto Agora Eu Vou Eu Tenho Três Linhas De Pensamento Aqui Tá A Primeira É Tentar Colocar Duas Aulas Para Dar O Máximo Dano Possível Mas Ele Com Essas Duas Manas Abertas Eu Certamente Vou Ter Problemas A Outra É Assim Eu Entro Com A Corr E Tento Dar Draw Para Repor A Outra É Eu Boto A Segunda Glade Calver E Boto Material Arma São Para Ver Se Ele Faz Alguma Coisa E Vamos Ver O Vai Rolar Porque Daí Ele Vai Ter Que Se Preocupar Com Essa Cor Né Vamos Lá Eu Acho Que Ele Tem Cobrinha Tá Eu Acho Que Ele Tem Cobrinha Tudo Bem Vai Vim A Cobrinha Aqui Né Verdinha Tal Não É Surpresa Tá Não É Surpresa Perde As Duas Aí Assim É A A A A Gente Tem Uma Outra Glade Clover Aqui Ainda Tá E O Que A 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 Também Esse Que o Seus De Antifido Usado Agora Na 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 Foi Não Foi Ruim De Forma Alguma Tá É Porque Agora A gente Consegue Bater Meio Livre Né Problema Tomar Força Fuel Agora Força Fuel Boca Grande Tá Nosso Plante tem Três Cartas Na Mão E Ele Já Usou Três Coisas Que São Ruins Contra A Gente Né Quatro Com Seus Judgment E A Força Fuel O Problema Nosso A Gente Não Tem Criaturas Isso Vai Pesar Vamos ver Do que Nosso Oponente Vai Voltar Oco Básico Né A Vá Vamos Entrar De Ancient Três Aqui Né A Pena Que Ela Não Pode Ser Encantada Por Nada Ela Tem Shroud Ou Seja Ela Vai Ficar Aqui Só Mofando Né Mano Pessoal Falando Devia Ter Ida De Clock Se A A A A A A A A A Consegui Os Judgment E Perder Muito Mais Cartas Né Ia Ser Pior No Fim Das Contas É Se Viam Qualquer Bichinho Agora Aqui O Ideal Seria Vim Mais Uma Glade Clover Né Ou Bogle Vim Um Deles A Gente Consegue Dar Pelo menos Comprar Mais Além De Não É Dos Piores Também Não O Problema É que Ela não Pode Ser Alvo De Nada Então Tipo A Gente Tem Um Monte Encantamento Que Não Vale Nada Que Agora A Esperar Encanta Food Dele Não A Boa Idéia O Bicho Que Tá Dando Clock Na Gente Né A Gente Encantar O Bicho Dele Com Alguma Hora Nossa Não Acho Uma Idéia Vamos lá Ok Aqui a gente pode pegar Dryed Arbor Né? A gente pode pegar Dryed Arbor Então vamos passar E aí a gente puxa Dryed Arbor Aqui Se ela levar uns Swords tudo bem Mas eu não acredito que de repente ele tenha mantido os Swords E aí a gente tenta né Engatar nela né Tem uma Coatool ali, beleza Galera tá falando, pega agora, pega agora Não, não tem porque pegar agora Eu vou deixá-la aberta pra conseguir os Jundimente Que é Sorcery, não tem porque eu fazer isso agora Terminus Vai usar o Terminus? Ok Eu não acho ruim você dar o Terminus não Eu sinceramente não acho ruim ter dado o Terminus não E olha, ainda bem que eu não ouço o chat hein Se eu tivesse pego agora eu tava fudido né Ok Vai fazer mais um Bigata Uro Ok, Uro Vamos lá Nosso oponente deixou uma Tundra aberta Ok Vou levar mais três Pegar Dryed Arbor e rezar né Tá bom, vamos lá Dryed Arbor Dryed Arbor Caras, então agora é o seguinte Irmãos Minhas irmãs Vamos lá Rancor Source of Negation Ok, perfect Eterial Armor Eterial Armor Eterial Armor Vamos bater cinco Bater no oco não Ignora o oco Se ele transformar essa Dryed em Ele até ajuda a gente Problema Problema Ele vai trocar o controle de um artefato pela nossa Dryed Arbor né É, a gente vai se fuder do mesmo jeito Né Olha só que bonito Você quer ver que legal? Olha só que massa Olha só que massa Quer ver que massa? Ele vai usar o menos Né Cinco Ele vai trocar o Astrolábio Pela Dryed Arbor A Dryed Arbor vai estar encantada E nós vamos tomar na Tarraqueta né mano É, delícia tiro É isso que vai acontecer mesmo Certeza Ó, quer ver? Mágica 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 A galera tá falando Eu acho que ele vai errar Eu não acho não Ai, beleza Criou uma comida Show Ninguém lembra do Ultimate Do oco Se liga Ele só podia ter trocado né mano É não terreno É, artefato É, artefato é uma criatura que você controla Pra uma criatura que o oponente controla É, ele podia ter feito basicamente Dado o Astrolábio pra mim Ele podia ter dado o Astrolábio pra mim Né cara E pegado a minha Dryed Arbor Ok Quem sou eu pra reclamar Vamos lá Eu tenho que jogar uma bait nele agora Né, eu tenho que jogar uma bait Então vamos jogar a Inha na Umbra primeiro Nóia Power É Power ou custo de Mana Convertido? É Power Tio Ele não errou não Ele só não pode fazer isso Hum Tãozul Tãozul E agora é a carta que ele vai anular mano Ele tem duas cartas na mão Ele tem duas cartas na mão Vamos lá Do Vins Beto A gente já tava meio na certeza que ele ia fazer isso né Tá, ok Ele vai meter a Sword Ah, tudo bem Se ele meter a Sword Paciência né mano Ele vai bloquear com Fod aqui, será? A gente tem uma Inha na Umbra Se ele descer Mesmo se ele deixar a Cobrinha Tá de boas aqui né A gente só vai perder a A Inha na Umbra E ok Ah, ele vai transformar o Fod em bicho É verdade Não perderia não Não perderia que tem First Strike A galera já lembrou né Tem o First Strike Opa, terreno boa Transforma em Alce aí meu irmão Transforma em Alce aí véi Não, transforma o meu bagulho em Alce mano Ele tem uma carta na mão Que eu não sei o que é Né Eu queria muito alguma coisa Que desse a atropelar Qualquer coisa que desse evasão Pro meu bicho agora né E Chantress Eu quero essa Chantress Agora Talvez não né Talvez não Mas talvez possa ser interessante Eu baixá-la pra conseguir pegar bicho Ou simplesmente Dou uma porrada muito forte E foda-se É, eu preciso dela pra dar draw né Eu vou bater primeiro Vou bater primeiro Vamos lá no Sledge Perdeu mais um Fodes Que é food Não é fode Meu irmão Chai é o cara Ancient Tress E cara Vamos rezar Pra ele não pegar um Terminus Tipo o jogo Tá bonzinho Pra gente Saca Tudo bem que tem um Oco ali Que vai poder transformar Esse Astrolabe Mais comida Né Tipo tá bonzinho o jogo Misty Sanctuary Que que ele vai pegar de volta Socorro Ele vai pegar o Terminus de volta Então Ou seja No próximo turno tem Terminus Se ele tiver um draw agora Tem agora um Terminus E ele tem um draw Logicamente A gente tomou na Tarraqueta Né Tá lá Retornou a criatura Brau Fudeu né mano Fudeu Fudeu muito Ai Danusse Meu querido Danusse Essa Darbar durou muito O problema é que agora Tem um Terminus Provavelmente no topo Né Ai ai Vamos lá Eu passei o turno Sem querer Mas tudo bem Eu não ia baixar a criatura Mesmo por causa do Terminus Né Ele usou o Terminus Beleza Ele devia ter baixado a Land Né mano Ok Eu não teria usado Esse Terminus não Eu acho que ele foi Bobo aqui nessa Ele sabe que eu tenho A Dryde na mão Ele tem o Jace Eu compraria o Terminus Normal Guardaria na mão E Colocaria no topo de novo Com o Jace Eu acho que ele foi Pra frentão agora Vocês não concordam comigo? Que ele foi meio Pra frentonse Ahn Ouro Agora a coisa ficou ruim Não ficou pouco ruim Não cara Não ficou pouco ruim Né mano Eu guardaria pro Hardcast Também Justamente Eu ficaria com o Terminus Na mão de qualquer forma Né Eu de qualquer Eu não teria usado Por causa só da minha Enchantress Sei lá né mano Apesar que ele também Tá me dando Clock né Não sei até quando Que é ruim isso Ele tem mais o Jace Aqui ainda né O Jace é no menos um Que volta bicho mano Não adianta nada Bostar essa Dryde Arbor né Com a quantidade de mana Que você tem Ele rouba qualquer bicho Se eu com o Oco Não rouba não Não Rouba não É a hora que eu devia ter Baixado aqui No outro turno né Ah que cheat GG É vou fazer assim né mano Só pra dizer né Que eu tô aqui né Estou aqui Querendo ter Né Ele controlou É Vamos botar isso aqui Porque vai que né Ok Força foi eu Vamos pra próxima Se tiver próxima Não lembro se essa é a segunda Ou terceira Essa é a terceira Ou é a segunda Não é a segunda É Eu estava certo Bem Eu acho que agora A gente tentar Colocar uma Pô Rest in Peace Talvez Uma Rest in Peace Talvez seja interessante Eu vou tirar uma das Ancient Trees Talvez Uma Mask Dump me ferra Mas ferra mais ele Será Ele nem fez tanta mágica Duas vezes por turno Vamos lá Game Game 2 Game 3 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 O pessoal perguntou Cadê o Dadock É essa foi a lista Quase original Que o Que o nosso Apoiador mandou A gente está bem Seguindo a risca Cara Eu vou no clock Mano Vamos lá Ok Bem O lance agora É botar a Spirit Dancer No turno 2 Esperar ele cuidar dela Senão a gente tenta Fazer alguma coisa errada Vamos lá É isso Pounder Ok E aí brother Você vai deixar Ele deixou É ele deixou A carta no topo Ok Vamos buscar Uma savana Marota Vamos colocar Spirit Dancer Levar uma Força A Fuel Levar uma Force agora É porque Todo mundo Que joga de azul Tem Force A Fuel Na mão No turno 2 Você não consegue Fazer nada Tipo é básico Olha lá Force A Fuel Acabou Todo mundo do Diverse Tem Force A Fuel Na mão Menos eu Eu quando estou Jogando de Legacy A Force A Fuel Vem tipo Vem lá No turno 800 Eu uso Ela no Hardcast Sério Tio Sério Ô louco Tio Que dó De você Não tem Um dó De mim O que eu queria Agora Era um Terreno Terreninho Maroto Eu vou Tentar Outra Spirit Dancer E vou Passar Eu não vou Dessa vez Atacar Porque eu Quero você Vivo E ele Tem Cobrinha Né Adeus Eu te odeio Tá bom Vai Usa lá Ele usou Um Ponder Né Tio Pensado Né Por isso Que ele Não te Anulou Tio É Esse é O Deck Tear Um Máximo Também Do Legacy Ultimamente Né Cara A gente Já tá A gente Já tá Um Com ele Eu tô Até Feliz Mano Que Se você Não adicionou Mana com As habilidades Você turno Só de X Mana X É o Número De Ilhas Que o 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 Controlo Ilhas Eu Não Us Ilhas Por que Que esse Cara Adicionou Isso No Deck Eu Não Tenho Ilhas Brother Você Vai Transformar Alguma Coisa Em Ilhas Pode Ser Né Tipo Sei Lá De Repente Né Ué Eu Não Entendi Também Vamos Lá Boga É Vamos Levar Outra Força Foi Eu Por Favor Não 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 Ele Provavelmente Darius Perde Inciso Ou Algo Do Gê Então A única Explicação Lógica Que Eu Acho Também Né Vamos Tentar Evitar Que Esse Cara Seja Destruído E Já Que Tamo Aqui Eu Já Vou Megazordiar Esse Cara Inteiro Mesmo Que Eu Leve Um Terminus Depois Porque Ah Mano Eu Não Vou Ficar Enrolando Cara Ele Tá Enjoado Tal Mas No Próximo Turno Vou Tentar Fazer O Daybreak Mais Alguma Coisa Que Vai Vim Né Mano Vamo Lá Inicio Da Sub Que Bem Fez Você Não Adiciona Mana Com A Estabilidade Nesse Turno Você Pode Adicionar X Mana Sendo Número De Ilhas Que Eu Controlo Eu Não Tenho Ilhas Brother Então Tipo É Isso Mano É Isso Misty Rain Você Vai Dar Uma Ilha Sua Pra Mim De Repente Pode Ser Também Vai Que É O Concil Vai Ser GG Pra Ele Ele Não Usou Concil Se Ele Desse O Concil Era Só GG Eu Só Ia Chorar Ok Vamos Mandar Uma Coronete Marota Aqui Ele Vai Anular Force Of Negra Force Of Negra Negra Negou Negou Vamos Lá Boga Não Vou Baixar Esse Terreno Não Vou Baixar Esse Terreno Pra Ele Achar Que Eu Tenho Algo Jace Jace Não Interage Com A Gente Nesse Momento Mas Ele Pode Colocar Termos No Topo O Que É Muito Triste Ele Já Usou Uma Force Of Negation Eu Queria Muito Comprar Alguma Coisa Que Dá Um Punch Mesmo Assim Uma Dry Arbor Com Certeza Agora Tô Numa Indecisão Eu Não Sei Se Eu Devo Matar O Jace Ou Se Eu Devo Atacar Ele Eu Vou Matar O Jace Porque Esse Jace A Longo Prazo Ele É Muito Ruim Pra Gente De Verdade Né Então Vou Dar Um Tapa No Jace Aqui Tentar Matar Ele Né E Aí Eu Vou Bochar Essa Razor Verde Eu Não Vou Bochar Dry Arbor Justamente Por Medo De Terminos Ele Usou Jace Né Eu Vou Bochar Razor Verde Porque Se Ele Voltar Isso Aqui Com Terminos Pelo Mão Pelo Menos Eu Fico Com Bicho Né Então Vamos Entrar Com A Razor Verde Aqui Meu Draw Dos Sonhos Agora Na Verdade Seria Ancestral Mask Ancestral Mask Daria 4 4 6 6 Agora Seria Bem Lindo Nosso Oponente Tem Três Cartas Na Mão Três Cartas Na Mão O Que Ele Vai Fazer Provavelmente Oco Ah Isso Aí A gente Morreu A gente Só Morreu Né É Vou Voltar Pra Ia Na Umbra Né Por Que Né É Não Não Tem Né Tipo Carta Que Ai Eu Ignoro Shroud Rexproof E O Capeta Né Mano Desorba Vamos Levar Um Dovin Sveto Aqui Agora Ou Não Sim Não Talvez Não Novin Sveto Não Daria Pra Levar Tá Ok Tira A gente Tirou O grave Dele Isso É Uma Coisa Até Que Boa Né Dread Arbor Brainstorm Ok E Até Agora Tô Sem Entender Esse Carpet Of Flowers Eu Tô Até Agora Sem Entender Esse Carpet Of Flowers Ok Ia na Umbra Ia na Umbra Legal Né Mano Se Ele Tiver O Pardal Voador Lá A 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 Vamo Lá Da Erra Baixa Baixa Cobrinha Baixa Cobrinha Snap Caster Ok Bloqueia Aí Só vai Dar Um Chump Block Maroto Né Não Tem Muito Que Fazer Vamo Lá Pessoal Tá fazendo Perguntas No chat Eu Estou Gravando Pro Youtube Tá Gente Então Não Estou Respondendo Agora Tá Assim Que Terminar A Gravação A Gente Responde Comprou Mais Um Terreno Cara Quanto Mais Terrenos Ele Comprou É Ótimo Né Ancestral Mask Se você Não tiver Anulas Você Vai Ter Problemitas Vamo Lá Vamo Lá É O Que A Gente Que Agora Aí Ele Tem Anula Maldito Maldito Força Do William Tudo Bem Ele Tem Uma Carta Na Mão Nós Temos Um Clock É Só Não Acontecer Merdas Maiores Mas A chance De Ter Uma Merda Porque É Uma Porra De Uma Dry Jarbar Que É Grande Vamos Lá Mano Estamos Na Torcida Astrolabe Ele Tá Sem Cartas Na Mão Agora Exceto Pelo Draw Do Astrolabe Vem Outro Terreno Vai Outro Terreno Brother Outro Terreno Meu Irmão Outro Terreno Nós Mesk Agora Também Eu Falo Meu Delícia Uba 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 E Olha lá Mesk Pupai Eternal Armor Serve É Menos Pior Que Mesk Mas Serve Também Vamos Lá Vamos Ver se O sonho Vai Acabar Não Olha só O clock Ficou Verdadeiro Agora O sonho Não Acabou Vamos Lá Se a gente Ganhar Tier 1 Com Esse Auras Aqui Vocês Vão Ter Que Retirar Tudo Que Vocês Dizem Já Vai lá Brother Letal Terminus Droga Capeta Tá bom E agora Eu vou comprar Terreno Agora sou eu Que vou comprar Terrenos Lógico Adeus Deus 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 Core Spirit Dancer Bagui Tá louco Aqui ainda Mano Bagui Tá louco Vamos Lá Ai Ai Ele tem Uma carta Na mão Vamos Meu filho Vire a mana Vire a mana Por favor Core Cocó Core Agora eu preciso De qualquer Encantamento Qualquer Um Qualquer Um Não importa Qualquer Encantamento Terreno Boa Brother Back to Basics Nossa Fudeu Muito Mano Fudeu Muito Mano Fudeu Muito Velho Tá Uma linha De básica Ok Eu não Vou Reclamar Ai Meu Deus Do céu Ai Droga Estourou Tá Beleza Tá Ferrenha Não bateu Que o 0-2 Vai perder Se ele tivesse aquela cobra Na minha mão Ah Oco Transforma isso em alce Vai Por favor Eu teria trocado Eu teria pego Ah Que ousado Velho Ele bateu Mano Que ousado Filho da puta Velho Ah Mano Você tá de sacanagem Velho Você tá de sacanagem Mano Eu também sei bater Tá mano Cusão Não vale a pena Não Eu não posso baixar ela Porque minhas lendes Não desviram As não básicas Não desviram Eu preciso ter Três lendes Na mão Transforma em alce Aí eu acho que ele fez burrice Aí eu acho que ele fez burrice Na moral Ah mano A única carta do cara Era uma nula Velho A única carta do cara Era uma nula Mano Não acredito nisso É porque com a Groovy Né Eu buscava uma Sei lá mano Um rancor Era só buscar um rancor Aqui pra galera Né Ok Agora o Oco Oco vai ganhar um jogo Sozinho O Oco vai ganhar um jogo Sozinho Ouro GG gente Esse jogo eu não volto Não Tá Eu volto ainda Porque o Uro Vai pra cá Né Ouro Não vai Não vai viver Mas vai dar um drama Mais pra ele Ah eu tenho só uma Além de Grisira Não tem como Nessa match Não tem como Sim A Corp Perdeu a habilidade Mas ela ainda É uma 3-3 Calma que tem jogo Calma que tem jogo Meus malacos Calma que tem jogo Calma aí Calma aí Calma aí Cobrita Tudo bem Calma que tem jogo O Dura Se ele trocar agora Mano É Ele tá só criando Comidinha aqui Deixa ele mano Cara Esse cara Ele tá fazendo Muita coisa errada Na minha opinião Mano Eu já trocava Ele tá vendo Que eu não tenho criatura Eu só trocava Ele fez outro Oco Tá Ele vai fazer mais comida Ele vai Ah ele vai ficar curando Mas é bobagem isso Na minha opinião Cara Rouba a criatura Mano Sabe Só rouba a criatura E GG Não não tem encanto Ele tá com zero cartas Ele tá com zero cartas Ele tá querendo partir Pro clock Pra cima de mim Ele vai ser punido Esse é o problema Ele vai ser punido Porque eu vou dar um Spirit Mental agora E ele vai ficar com o cu na mão Saca? Eu não posso dar essa cor Eu tenho que dar Spirit Mental E vou ficar com Uma merda De um terreno Ele vai ter Ainda bem que ele virou Essa cobra Ah não Não virou não Eu tenho proteção Contra criatura Né mano É isso mano Eu tenho proteção Contra criaturas Velho Ele não vai roubar a core Porque ele Ela é 4-4 Ele ia ter roubado a core Antes Ele vai ser muito punido Se ele perder agora Cara Sério Ele vai ser muito punido Mano Eu vou rir mais Muito Eu vou rir muito É que agora Ele vai estourar comida Ele tem 200 comidas Pra estourar Né Caralho é 4 de asa Entendeu Então tipo É o draw O draw mais legal Que seria agora Seria Uma Seria uma Uma armor Né Meter ele ao armor Agora seria engraçado Uma Glade Clover Que pena É Não deu né Não deu Ele vai estourar a comida Ele vai Ele vai Ganhar vida Mas foi GG Né Foi GG Né Foi GG Ele jogou bem errado Tá Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um grande abraço E até logo